Música Estou de volta com um novo vídeo, eu sou Marcia Arcanjo e você está no canal Mabes Artes Hoje eu quero ensinar para você a fazer um peso de porta com caixa de leite, tá? Então nós vamos precisar da caixinha de leite, ela aberta assim, tá? Eu vou ensinar para vocês como que vamos deixar ela assim, ó, desse lado, tá? Com o lado prateado Gente, não se preocupe com a lista de material, tá? Nem com medidas, que deixo tudo na descrição depois, tá? Vamos colocar assim, ó Os riscos aqui tem que ser bem certinho, tá? Vamos pegar essa fita aqui, que é uma fita adesiva transparente, tá? Vamos colar E aí vai ficar assim, tá? Agora, essa aqui que é a parte de baixo Geralmente ela vem assim com esse biquinho para fora Só que eu vou colocar para dentro, tá? Assim, você dobra assim E assim Vamos passar uma fita aqui embaixo também, tá? Olha só E aí vai ficar assim Antes de você fechar a parte aqui de cima Você tem que colocar o peso aqui dentro, tá? Pode ser pedra, areia, terra Coloca dentro de uma sacolinha plástica E coloca aqui dentro, tá? Assim que eu fiz, ó Aqui tá com peso Tá? E aí você vem E fecha Pronto Vamos fazer agora Vamos pegar a caixa de leite Tá? E vamos recortar Em todas as medidas da caixa Tá? Ó Eu já cortei tudo aqui, tá? Já fiz também os crochê Só que eu vou explicar A parte de cima Todas as medidas Você vai deixar pelo menos Meio centímetro a menos Porque Tem a parte do crochê, tá? Não pode se esquecer disso Ele aumenta um pouquinho Então você deixa um pouquinho a menos Aqui, por exemplo É nove e meio Você corta só nove Tá? E tem a parte da costura Depois também Tá bom? Então vamos lá Essa parte aqui, gente Que eu quero mostrar pra você É a parte Da frente da casinha Tá? Então eu fiz assim Porque aqui tem uma portinha Tá? A porta Eu fiz dessa cor Tá? Preta E a casinha vai ser vermelha Tá? Quando eu recortei aqui também Eu deixei meio centímetro a menos Eu tô usando essa linha Princesinha, tá? E essa daqui também Que é uma cor preta E uma vermelha, tá? Lembrando que a linha Princesinha É uma linha sintética E precisa do isqueiro Pra trabalhar A janela, gente Aqui na lateral Eu fiz assim Tá? Na metade aqui Eu cortei quatro quadradinhos Tá? Você corta o quadrado primeiro E divide ele no meio Só que ele é tão pequenininho Olha só Cada quadrado Que não dá pra furar Com esse perfurador Que foi a ferramenta Que eu usei Tá? Então o que eu tive que fazer Eu usei esse Alicate de furo Certo? No alicate de furo Vamos fazer assim, ó É muito simples Se você não tem O alicate de furo Você pode usar também Uma agulha Tá? Caso você não tenha O alicate de furo Você pode usar uma agulha Desse jeito aqui Tá? Que é uma agulha Grossa Vai dar certo Do mesmo jeito, tá? Ó Ele é muito simples De usar Como que fica o furo? Tá vendo? E Pra furar A caixinha de leite Com perfurador Também é muito simples Eu deixei aqui Um pedacinho, tá? Só pra demonstrar pra você Ó Eu prefiro usar Esse de dois furos, tá? Pra mim é mais prático Mas se você quiser usar O de um furo Não tem problema também não Olha só como que fica É bem prático, né? Tá bom? E todas As plaquinhas Vão ter um lado só Tá? E passar o crochê Em tudo Como eu já expliquei também Eu vou passar Nesse aqui Só pra demonstrar Pra você, tá? Tem outros vídeos Aí já com Essa mesma técnica Aqui Nesse Estou usando Agulha de Um ponto Cinquenta milímetro Tá? Vou colocar cinco pontos Aqui dentro Gente, ó Dois Três Quatro Cinco Já pode passar Pro outro furo, tá? Um Dois Três Quatro Cinco Ó Tá bom? Nesse daqui Que o ponto Que o buraquinho É menor, tá? Nós vamos fazer assim, ó Um ponto Faz uma correntinha Já vai pro outro buraco, tá? Um ponto Vai pro outro buraquinho Uma correntinha É um ponto Uma correntinha É um ponto, tá? Até finalizar Tá? Ó Pra costurar É bem simples, tá? Costurar aqui A janelinha, ó É só unir aqui E passar a costura Por fora, tá? Eu deixei uns fios Sobrando, né? Já pra gente Fazer a costura, tá? Ó Não tem muito mistério, não É só ir costurando Pontos bem simples, tá? Olha só Dois, né? Vamos costurar Vamos costurar o outro Aqui também Até formar os quatro, tá? Gente, vamos começar A costura, tá? Da caixa É bem simples também Vou costurar a porta aqui, ó É um ponto pra cá Outro pra lá, tá? Olha só Vai costurando, tá? Até Você revestir toda a caixa Tanto em cima Como embaixo, tá? Gente, olha só Tá? Já terminei de costurar Todos os lados, tá? Inclusive em cima Embaixo, ó Tudo costurado Olha só Olha só A parte da Portinha Janela Janela, tá? Dos dois lados Agora o que eu tenho que fazer O teto, tá? O teto, gente Eu cortei Assim, ó Dois triângulos, tá? Já passei o crochê Tem essas duas plaquinhas Aqui também Que é a lateral O que eu vou fazer Aqui nessa parte Dos triângulos Eu não quero que fique vazado Tá? Eu vou Passar uma fita de setinho Vou passar essa daqui, ó Que é uma cor escura, tá? Eu vou colar com cola quente Tá? Pelo lado de dentro Vamos lá, então Vamos lá, então A gente, ó Colando aqui Já colei dos dois lados, ó Tanto desse como desse Aí o que eu vou fazer Vou costurar Aqui, tá? E essas duas plaquinhas Aqui também, gente Ó, pra ser a lateral, tá? Do telhado Tudo costurado E dentro Eu vou colocar Bolinhas de jornal, tá? Vamos amassar assim E colocar dentro aqui Pra não ficar Uma coisa vazia, tá? Já volto com ele costurado Gente, olha só Como que ficou, tá? Quase finalizada Se você quiser deixar assim Pode deixar também Eu achei que ficou bonitinho assim Só que eu quero colocar um telhado Que tem essas ondinhas assim, ó Você mesmo pode fazer, tá? Ou pegar na internet, de repente Também com caixa de leite E nós vamos colar aqui Com cola quente, tá? No meio Você tem que fazer assim, ó Tá? E vai ficar assim Certo? Vamos passar cola quente aqui E aí E aí E aí, você vai subindo o telhado, tá? Ó. Vai colando um sobre o outro. Até chegar aqui em cima, gente, ó. Nessa parte aqui, tá? Se você estiver gostando desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, tá? Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações. E olha só como que tá ficando. Bem mais bonitinho, né? Gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Olha só como que ficou o telhado. Bem bacana, né? Eu realmente espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa ideia. Deixa aí nos comentários se você gostou, tá? Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.